Bom, em meio ao clima de insegurança no Oriente Médio, o governo federal decidiu adiar a operação que vai repatriar brasileiros no Líbano. O repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações, quando a operação deve ser retomada e, mais importante, né, Bruno, quando esses brasileiros, enfim, devem desembarcar por aqui. Boa noite pra você, bom trabalho, Bruno. Eu conversava agora há pouco com um nome importante na Força Aérea Brasileira, que não tem a confirmação do horário, mas que isso vai acontecer amanhã. Ótima noite a você que nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Ontem a gente já adiantava essa informação, que uma situação muito delicada, na verdade, o governo brasileiro já estava ensaiando uma janela, uma rota de fuga também para uma segunda, um segundo plano, em caso de um ataque na região do aeroporto, justamente foi o que aconteceu nas últimas horas no centro também dessa região do Líbano. Diante disso, este voo foi adiado, vai sair de Lisboa amanhã, dia 5, mas ainda não está confirmado esse horário. Tem uma negociação, não somente por conta do espaço aéreo, mas quem vai pelo chão também, usando os veículos para chegar até onde está esta aeronave. Então, isso tudo está sendo negociado com a embaixada e repassando para quem vai embarcar nesta aeronave. É importante ressaltar que é um número alto, são 220 pessoas que serão resgatadas. Então, amanhã é pelo menos essa expectativa do Itamaraty e que ao longo dos próximos dias, outros nove voos também sejam realizados, chegando a uma conta de 500 pessoas a cada semana. Agora, existe ainda uma outra recomendação que vem também do Itamaraty para aqueles que têm condição, que têm recurso de comprar uma viagem, de comprar uma aérea. Ainda tem uma companhia que está funcionando, que ele vá até esse local, que adquire, que compra essa viagem realmente e volte em segurança, não esperando por uma operação do governo. Então, diante disso, nas próximas horas, representantes do Itamaraty, a diplomacia está agindo muito nessa conversa para se criar uma janela de oportunidade, avaliar se o ambiente é seguro ou não e aí sim avançar com essa operação. A expectativa era de que amanhã esta aeronave chegasse em São Paulo já, mas isso não vai acontecer e só deve acontecer no final de semana ou ainda na segunda-feira. A gente continua de olho numa operação que é muito sensível e o governo espera repetir o sucesso que teve no início do ano uma outra operação envolvendo também Israel, Hamas e toda essa região de conflito, viu, Tiago? Na guerra que completa um ano, na próxima segunda-feira, Bruno Pinheiro, sempre atento, falando do Planalto Central do Brasil, bom trabalho para você.